Falar em cara não ser eleita nada, cara, eu quero fazer uma comparação em que o público no chat... Sim. Toda hora surge esse assunto. Eu te perguntei da tua vida acadêmica e você mostrou que você já estudou bastante. Fiz, fui professor, ingressei em doutorado muito antes de 30 anos, fui professor efetivo de Universidade Federal antes de 30 anos, mas numa época que a Universidade Federal o cara ia vestido e tal, não era sacizeiro, hoje em dia você entra na Universidade Federal, parece que você tá numa cadeia, velho. Você parece que você tá numa cadeia, com cheiro de droga. Tudo pichado, tudo surdo, velho. Não, droga, os caras, o professor com sandália havaiana, na minha época você fosse de calçadinha, você tomava esporro. Você tomava esporro, o cara lhe humilhava, dizia, rapaz, você tá achando que você tá onde? Que falta de respeito é essa? Bermuda? Você tá maluco? Agora o professor de bermuda, de sandália, foi uma maconha, né? É, junto. Mas aí, cara, a comparação é com o Enéas. Porque o Enéas também era um camarada estudado e que falava sim, falava a verdade e era tratado como doido, né? Como alguém... É, mas ele foi o deputado federal mais votado da história do Brasil até o filho de Bolsonaro, né? Tipo assim, o cara teve 3 milhões e 600... Naquela época, bicho, 3 milhões e 600 mil de votos era voto com uma zorra, viu? Tinha muita gente que tava votando, pagando pau. Inclusive eu trabalhei na campanha de Enéas, eu apoiei a Enéas, tirei título inclusive pra votar nele. Com 16 anos eu tirei título pra votar a Enéas. Rapaz, é... Tinha muitas coisas que ele dizia que eu não concordava. É, só que a maioria de nós... Ninguém nasce adulto, todo mundo nasce criança. A maioria das pessoas aceitam inicialmente... O próprio Lênin tem um livro, Socialismo, Doença e Infantil. A maioria das pessoas, quando elas são crianças, morais e mentais, Elas acreditam que o governo tem que dar saúde e educação E que investir em saúde e educação vai melhorar alguma coisa, vai piorar. O governo não tem que se meter em nada. O prefeito, o governador, ele tem que mandar na saúde e na educação do seu filho? O interesse dele é que a saúde de vocês, a educação de vocês, seja boa ou ruim. Que você seja dependente ou independente, rico ou pobre. Inteligente ou estúpido. O governo quer que fuder, porra. O governante, o interesse do governante é ele prejudicar. É desculhambar com o seu filho e com a sua família. Você vai dar mais poder pra um cara desse? O que o governo poderia fazer, em alguma outra época que os pais fundadores identificaram, é as funções próprias do Estado, que é a jurisdição e justiça. Os verdadeiros servidores públicos são aqueles que fazem funções de Estado, que é defesa, defesa, jurisdição e polícia. O resto dessa galera não era pra ser servidor. E o Estado não tinha nem que se meter nem regular isso, né? E o Enés? É isso, o Enés era um cara que tinha posições, porra, que eu apoiava em alta. Tinha uma posição que ele trazia a verdade, inclusive de apps e tudo mais, já naquela época. Mostrava os grandes grupos mundiais e tal. Só que ele viveu em uma época que, mesmo um cara como o Enés, tinha menos acesso à informação do que 99% das pessoas tem hoje com a internet. Ele ainda tinha alguns cacoetes esquerdistas, mas que eu considero que são típicos daquela época, né? Um cara como o Enés, provavelmente, nunca deve ter lido Misses ou ouvido falar em Hotbuff. Coisas que, hoje em dia, a maioria dos adolescentes sabe quem é. E ele não teve acesso, né? A gente vive em um mundo. Comparar o mundo de hoje com a época de 30 anos atrás é comparar a época de 30 anos atrás com a época medieval, né? A nossa vida, hoje, é mais próxima, em vários aspectos, ao cara que viveu na época de Roma, do que como vai ser a vida daqui a 100 anos. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas não lava prato em casa, não é isso? A maioria das pessoas lava roupa nos Estados Unidos, seca a roupa no varal no sol. O cara nem sabe o que é isso, nunca viu uma roupa no sol, né? O cara não sabe o que é lavar prato, tem uma máquina que faz isso. O cara não abre janela, é tudo ar-condicionado. A vida de como vai ser daqui a 100 anos é mais diferente da nossa vida de agora do que a nossa vida de agora é do cara que viveu há mil anos atrás. Ele também lavava a roupa, ele também lavava o prato, ele também botava no solo, não é isso? As coisas estão mudando de maneira exponencial, exponencial. Então é difícil julgar um cara de outra época, não é isso? Mas eu admirava, pagava pau e trabalhei na campanha de Enés. Não, é porque as pessoas, quem de repente não consegue acompanhar o teu pensamento, tudo que tu estudou, tudo que você pensa, tudo que você defende, você fala, e a imprensa fazia muito isso, colocava a Enés como se ele fosse doido. Ah, o malucão lá, o barbudão, porque ele tinha uma postura física, né? Diferente. E ele falava coisas que o político daquela época não falava. Ele se comportava de uma maneira diferente. Você também faz isso. Tem uma outra conversa do professor Olavo de Carvalho, são as camadas da personalidade. Se você não entender em que camada o cara tá, se o cara não tá na terceira, quarta, quinta, décima camada, você vai achar que o cara é louco. Tem pessoas que vivem pra obter afeto de outras pessoas. Tem pessoas que vivem pra obter prazer. Tem pessoas que vivem de obter afeto das pessoas de qualquer um, não só de certas pessoas. Tem pessoas que vivem pra servir a Deus. Tem pessoas que vivem pra escrever seu nome na história e cagam pro resto. Por exemplo, se chegar um vagabundo na rua, que você nem sabe o nome, você nem sabe quem é você, e gritar, corno, corno, você é viado, seu pai é viado que eu sei. Você vai ficar com raiva por causa disso? O cara nem sabe seu nome. Ele nem conhece sua esposa. Você vai dizer foda-se, não é isso ou não? Agora o cara que... O cara que já sabe que é corno, que é o pai é viado. Aí você vai mexer no ponto fraco do cara, não é isso ou não? Hein? Ou não? Hein? Agora, vamos dizer que seu pai chegue pra você e diga, Glauber, eu preferia que você nunca tivesse nascido, você é uma vergonha. Eu preferia que você nunca tivesse nascido, você é um merda. Você não é homem. Aí você vai sentir, não é isso ou não? Foda, né? Aí você vai sentir. É isso. Mas todo mundo que é pai, um dia o filho vai dizer que te odeia. Você não vai, você não vai comer isso, você não vai pra essa festa. Até quando eu tô dizendo que não vai. Ele vai dizer, te odeio, você é o pior pai do mundo. Agora você tem que dizer ao guri o que você tem que dizer à sua mulher. Você não tem a obrigação de me amar, você tem a obrigação de me honrar e de me obedecer. Não vai, acabou, não é isso ou não? Hein? O guri não vai dizer, eu quero comer isso, você não coma, acabou. Ele vai dizer, te odeio, não é isso? O guri vai dizer o que ele sente. A mulher normalmente, como guri, ele diz o que sente, ele não diz o que pensa, não. Pois é. Você vai se importar porque o guri tá dizendo isso? Te odeio, você é o pior pai do mundo? É uma coisa. Tem uma hora que você não se importa nem o que seu pai, nem o que seu filho, nem as pessoas que você mais ama dizem pra você. Porque você vive pra servir uma coisa maior ainda do que isso. Ou a Deus, não é isso? Sim. Pois é, você tem que entender. A ACM mesmo tinha várias sacadas geniais. A ACM tinha uma dessas que quando o cara vai fazer uma audiência com você. É a camada da personalidade simplificada. Ele pode querer quatro coisas, né? Ele pode querer amor, amizade, dinheiro ou favor, não é isso? Se você oferecer qualquer uma das outras coisas que o cara não veio pedir, ele vai tirar com uma ofensa. Sim. Se o cara vier pedir dinheiro e você oferecer amizade, vagabundo, eu queria dinheiro, não é isso? É. Se eu vier pedir amor e você me oferecer dinheiro, vagabundo, meu chocostor é um puta, não é isso ou não? É. Ou não? Você tem que identificar o que o cara quer. Senão ele vira seu inimigo, não é isso? Não é dinheiro, qualquer pessoa que você for... Não é isso ou não? Sim. Sim. E o político sabe identificar isso, né? Pois é. É o que eu acho pra enganar. Pois é. E aí ele fala tudo que o povo queria ouvir. Isso. Tu pega numa época um clamor popular querendo aquilo, o político vai lá e fala isso e ganha o voto dele e segue a vida. O problema é que as pessoas achavam sistematicamente que o cara era louco porque não entendia o cara. Sim. Esses caras entendem uma pessoa que age por imperativo moral? João Batista não é tirado como louco, todo mundo sabe que ele ia morrer, não é isso? Jesus, ele devia ser que todo mundo achava que Jesus... Ele... Se defenda, rapaz, se defenda, ponso de pilatos. Se defenda, eu quero lhe ouvir, ele não quer se defender, ele vai achar o quê? Maluco, não é isso ou não? Vai ser crucificado, né? Hein? Tá pedindo pra morrer? Pois é, foi o que a gente conversou várias vezes aqui. A guerra eterna, que é espiritual, ela é vencida ou perdida dentro de você. Se você tiver Jesus, se você tiver entregado sua vontade, não tem medo, não tem... Você tá renunciando à ansiedade, à medo, a tudo. Morrer, você tá no lucro, né? Sim. A questão é que, pra mim, eu tô pronto pra morrer aqui agora. A questão é que eu tenho um dever com minha família, de cuidar de minha família, não é isso? Se você tem mãe pra cuidar, se você tem pai pra cuidar, se você tem filhos, pra eles você é insubstituível, pro Estado, não. Pro Estado, meu irmão, é melhor mesmo que você morra, que é menos gasto, não é isso? Hein? Ele quer que você morra mesmo, não é? É do interesse do governo que você sirva uns 10, 15 anos e morra logo, não é isso? E eu ainda lucro, tio. Pois é. Por quê? Ele ainda vai lucrar com a tua morte. Pois é, que você não promoveu, não chegou até o final, não aposentou, morra mesmo, não é isso? Vai lá e morra. Destruiu mais uma família, ele não vai te pagar mais se você é servidor. Pois é, seu filho vai ser mais dependente do Estado, sua mãe vai ser mais dependente do Estado, não é isso que ele quer, morra. É isso que eu tô dizendo, você tem que pensar a sua lealdade, a quem você jura lealdade. Tem uma cena extraordinária em relação a isso no poderoso chefão, que Michael, ele é voluntário a servir, né? E o pai, o Vitor Corleone, ele diz assim, quem fez você? Quem amamentou você? Quem alimentou você? Se você ficar aleijado numa cadeia e os Estados Unidos perder essa guerra, quem vai tirar você da cadeia do outro lado do mundo? Quanto é que vai custar isso? Você tá tirando isso da boca de quem? Você deve isso à sua família ou ao seu país? A gente deve ao país, mas deve muito mais à família, não é isso ou não? E mais a Deus. Você tem que ver a prioridade na sua vida. Esses caras que vieram aqui, eles são heróis. Agora a família deles pagou um alto preço por isso, não é isso ou não? Hein? O cara, você acha que um cara desse que cortou 200, 100 caras, 200 caras, ele chega de boa, é uma flor quando chega em casa? É isso. Tem um preço a pagar, não é isso ou não? Hein? Ele responde processo, ele tem estresse, júri, incorregedoria, não é isso ou não? Hein? Tem um preço altíssimo. É que tá. Vale a pena esse sacrifício? Você tem que estar preparado pra defender as coisas que são a sua vida, né? Agora, se você não tiver família, você não quiser ter esposa, filho, beleza, a vibração, vai lá, mete bronca, não é isso ou não? Vai pro Irá, vai pro Alcrânia lá se você quiser, né? Hein? Pois é, mas quem tá indo pra Alcrânia ganhar dinheiro, os caras que operam os equipamentos, cara, os caras que já é da Legião, né? Como é o nome do Broder que você entrevistou da Legião, pergunte a ele quanto é que os colegas dele tão ganhando lá, não é negócio de 100, 200 euros não, é coisa de mil, dois mil euros por dia, velho. É, eu escutei algo em torno de 3 mil e 500. É isso, mas da Legião, que os caras que eram voluntários e tal, né? Isso, tem mil e 500 euros por mês. Isso, eu tô falando os caras mesmo que tão operando equipamento caro, operando radar. Nem tem acesso, né? Quê? Nem tem acesso a esses caras. Pois é, é o cara que opera radar, que opera raimazo, o cara que, não é isso? Sim. É. Meu irmão, o pessoal tá cobrando aqui, falando que eu não te dei nenhuma água, cara, que tu não bebeu nenhum gole d'água. Será que você vai me drogar hoje? E aí? Cuidado aí, pra não abrir... Será que eu vou ser drogado aqui e vai começar a conversa em outro nível agora? Agora? Agora, meu irmão, tá batizado. Tu acha que ia ser como isso? Teve uma vez que eu me droguei, mexendo com droga lá pra fazer os exames, né? Mandando tudo pra... Tem um negócio chamado Universo Paralelo, se eu falar, uma rave. Tem uma rave chamada Universo Paralelo. Em Tuberá. Na época, em Valência, eu tava manipulando o material lá. Só que só de tocar em LSD essas coisas, você já fica loucão. Você já fica, porra, absurdamente doido, vendo uma alucinação, bum, 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 as coisas piscando, colorida. E como é que é isso? Eu comecei a ver, bum, 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 bum. Aí eu não sei, teve uma chamada pra alguma diligência, aí lá fui eu, né? Com o Osano. Doidão. Rapaz, aí teve um cara que já tinha sido preso umas cinco vezes, dando pau na mulher, com arma em punho, botando a mulher na mala do carro, velho. Ok? Aí o Osano aborda esse cara. Ele, não, rapaz, eu estou sem arma. Eu digo, mas eu estou com arma, mas você está drogado, não é isso ou não? É isso ou não? Ah, mas eu sei que a gente já meteu a sirine e o cara saiu correndo. Mas é isso. Uma situação dessa, você ligar a sirine e o cara com arma em punho, ele não podia atirar na gente? Sim. Hein? Sim. Não sei também, né? Você tá com... Ele é valentão lá, né? Que é uma situação dele, né? Pois é, mas se o cara sentisse ecoado, que ele ia... Que ele ia a ação dos caras ali, pum, pum, não é isso? Ele não podia dar, ou não? Sim, também. Pois é. Eu, se o S. Armin Pui fosse acuado por dois policiais, eu não sei se, dependendo de quem fosse os policiais e com a sua acusação, não é isso? Eu não sei se eu fugi, eu me rendia, não é isso? É, como é o nome do cara? Foi o Petri, né? Que disse que se fosse acusado de pedofilia, se rendia, ia comprovar a... Como é que chama? Tinha entrevistado, né? Ele disse, não, eu vou me render, eu vou comprovar a minha inocência. Eu falei, beleza. Na justiça. E vai lá, depois de 15 dias você vai ver a sua inocência, né? É, toma. Não, mas eu me perdoe, você era inocente, você tinha razão mesmo. É, é. Não, é, se você não tem confiança no Estado, se você não tem confiança em justiça, se você sabe que tudo aquilo ali é covardia, é uma vagabundagem, como é que você vai se entregar para esse poder? Eu confio na justiça e confio no Estado. Eu confio, mais uma vez, no que eu disse, que bactérias respondem a motivações. Me diga as motivações que eu digo os resultados. Eu confio que o Estado vai maximizar a arrecadação dele, que os políticos vão maximizar os votos, o poder e a riqueza deles, não é isso? Não é isso? Aí você pode confiar que é isso aí, não é isso? Agora você não pode querer o que não é da realidade das coisas. Se você começar a querer o impossível, você vai acabar servindo o diabo, não é isso? É isso. Olha só. Se você quer fazer, se você está me ouvindo agora, você quer fazer concurso para a polícia, você quer vibração, porrada e tal, beleza. Agora, se for para ganhar dinheiro, rapaz, se não for delegado, esqueça, velho. O delegado ainda consegue o cara fazer um pé de meia e tal, né? Mas não vai aposentar. Ninguém com menos de 40 anos vai receber nenhuma aposentadoria relevante. Você vai receber milhões de reais, como o pessoal recebe milhões de bolívaras na Venezuela, né? A tendência é essa. Porque não vai servir para boa nenhuma. Vai valer gramas de ouro, né? Vai valer!